Na cidade de Pedra Azul, a polícia militar apreendeu uma pistola, um revólver, pasta-base de cocaína e munições de vários calibres em uma casa aparentemente abandonada no bairro Plataforma. Uma mulher de 21 anos foi levada para a delegacia. Os materiais estavam escondidos dentro do forno de um fogão. A suspeita seria a namorada de um homem preso pelo crime de tráfico de drogas. Ela disse aos PMs que as armas e as munições seriam utilizadas para cometer crimes na cidade de Pedra Azul.